Oi pessoal, mais um vídeo para vocês aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade para o vídeo sim gente, o vídeo a procura dos bonecos do Lucas Neto, o Super Foca e o Super Sereia, que é esse bonequinho aqui. No último vídeo, se você quer assistir, é só você ir aí no link da descrição e ir lá assistir como que foi a nossa primeira busca, não é verdade Luísa? E agora a gente vai de novo porque a gente não vai desistir enquanto a gente não achar. E se inscreve no canal. Isso, se inscreve no canal e deixa o que? Bastante o que? Like para a gente continuar, né Luísa? Ativa o sininho. Isso, ativa o sininho porque aqui tem vídeo a qualquer hora e a qualquer dia da semana. Então você tem que ativar o sininho porque assim que o meu vídeo sair, o YouTube te notificar e você receber e você receber o vídeo e vir logo assistir o nosso vídeo, tá bom? Rumo a 200 mil inscritos, gente. E eu quero muito, muito chegar a 200 mil ainda este ano, gente. Já falta um pouquinho, mas quem sabe a gente consegue com a ajuda de vocês, não é verdade Luísa? Ah gente, deixa eu te falar mais uma coisinha. Se eu tivesse pedido pela internet, provavelmente, hoje é dia 4, provavelmente ia chegar dia 7. Então assim, pode ser que já esteja lá nas lojas. Então é assim, é uma chance muito grande de já ter na loja. Porque se a gente tivesse pedido na pré-venda os bonecos, ele ia chegar dia 7. Então, né Luísa? Pode ser que esteja. Então deixa bastante pensamento positivo e escreve aí, vocês vão achar. Chegamos, gente. Ah, estamos muito animados, né Luísa? A gente está aqui no shopping. Praia Grande. Praia Grande, tá gente? A gente não mora aqui. A família tem uma casa aqui. A gente veio passar uma semana aqui. A gente mora em São Paulo. Então a gente veio aqui no shopping. Dentro de uma loja de brinquedo. Eu nem sei qual loja de brinquedo que tem aqui. Mas vamos ver. Gente, a primeira loja que a gente vai entrar é na Americanas. Então bora lá, né Luísa? A expectativa é aqui? A expectativa é aqui o quê? Que encontrar, né? É. Vamos lá. Vamos lá nas partes dos brinquedos. Ai, que lindo. Que lindo o copo. Chocolates. Olha aí, Luísa. Chocolates. Chocolates. Olha aí, Luísa. Os brinquedos são lá. 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 Vai. 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 Corre. 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 A gente não vai perguntar pra ninguém, né Luísa? Só pra ficar com expectativa de a gente encontrar sozinha, né? Ai, olha aí, Luísa, os patins. Olha aí, o que é do lado? Olha aí, o que é do lado? Olha aí, o que é do lado? Olha. Olha. Ai, que linda, Luísa. Você gostaria de ter uma boneca desse tamanho? Aham. Sabia que eu tinha, quando eu era pequena, eu ganhei uma maior que essa daqui? É? Aham. Achou, Lu, Guilherme? O Guilherme falou oxe. Oxe o quê, Guilherme? Oxe o quê? O que é isso? Ah! Pensei que era, gente. Oxe, nunca vi essa. Qual? Eu já tinha visto aquela vinha dentro do ovinho. Ó, gente, que legal. Né, Luísa? Então, gente, essas bonequinhas aqui, elas vinham dentro de um ovinho. Né? Agora ela vem numa caixinha. Olha só, gente, a gente não tem essa, né? E nem a do Lucas Neto dessa. Ó, os bonecos que a gente tem. Ah, é verdade, ó. Elas vinham assim, ó, dentro do ovinho. Não tinha assim na caixinha, era só no ovinho. Agora tem a caixinha. Olha só. A gente, eu tenho o Lucas Neto. Tá com isso? Oxe, acho que tá sentindo. Eu acho que tá com esse negócio aqui pra não funcionar. A gente tem esse, a gente tem este, a gente tem este. A Luísa tem essa moranguinho aqui, ó. Linda ela, gente. Olha só. Olha. Let it bug. Olha, gente, que tem aqui também que eu achei, olha. Olha. Tem a moto. Toca. A moto toca, né? Aquela, né? Jogo. Então, na primeira loja não tem. Então, a gente vai pra segunda loja, tá bom, gente? Então, bora lá. Acabei de perguntar pra moça ali. Ela disse que tem re-rap aqui, gente. Então, assim, re-rap pode ser que tenha, né, Luísa? É. A re-rap pode ser que tenha. Então, bora lá. Quando chegar lá, eu mostro pra vocês, gente. Pensamento positivo que a gente vai encontrar. Que a gente vai encontrar. Que a gente vai encontrar. Eu quero muito mostrar pra vocês aqui no canal. Primeira mão, né? Antes de outro canal. É claro que o Lucas Neto vai mostrar, né? Com certeza. Mas eu quero ser uma, depois dele, de mostrar pra vocês. Pegar, sentir pra vocês como é que é o cheirinho. Você tem cheirinho bom, né, Luísa? Porque todos tem o cheirinho bom, né? Será que ela vai ter cheirinho também bom? Será? Estamos chegando. Vamos mostrar pra vocês. Espera só o pessoal sair dali da frente, né, Luísa? A gente vai mostrar pra vocês a re-rap. Sim. Calma, Luísa. Tem que ver a emoção junto com o pessoal, Luísa. Não é, Luísa? Eu preciso filmar a sua reação se a gente encontrar. Vamos. Olha só que lindo, Luísa, os minhos. Que legal. Senta, Luísa. Uh, se tira a voz. Enquanto a gente vai ali, espera um pouquinho, gente. Porque a gente vai ali na área dos bonecos do Lucas Neto, né, gente? Mas eu sei que vocês também gostam muito de ver essas coisas. Olha só. Meu sobrinho, ele adora esses bonecos, gente. Olha isso. Amor, já pensou dar esses bonecos pro Dudu? Olha isso. Hã? Olha que legal, gente. Nossa, é bem grande a re-rap aqui, gente. A Luísa tem esse jogo. Olha esse jogo que legal. Muito legal, gente. Quem gosta de quebra-cabeças? Olha o quebra-cabeças da Mona Lisa. Olha isso, gente. Oi. Cadê? Olha. Luísa, você não vai acreditar. Ai, que linda. Olha que chique essa. Olha a Luísa, dá a Luluca. Olha o Gato Galáctico, gente. Cadê o boneco do Gato Galáctico? Eu acho que os bonecos estão pra lá. Eu vou lá mostrar pra vocês. Agora, gente, é a grande hora. Agora eu vou lá na parte dos bonecos pra ver se tem lá, gente. Porque eu não fui ainda, né? Vamos lá, gente. Já deixe bastante like nesse vídeo pra dar pensamento positivo pra gente conseguir achar os novos bonecos do Lucas Neto. Então, vamos lá. Luísa, vamos lá. Que jogo é esse, gente? Que linda. Ai, que linda essas bonecos, gente. Olha que top. A Luísa quer escolher uma massinha pra ela. Mas eu tô indecisa. Tá indecisa? Tô. Alguém de vocês também é apaixonado por massinhas? Que a Ana Luísa é. Ai, eu quero levar tudo. Quer levar tudo? Quer. Ai, eu quero descer. Pessoal, agora a gente vai lá na parte que é os bonecos. Vai lá, Luísa, na parte que é os bonecos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pera aí que eu vou gravar. Vem, vem, Luísa. Vem, Luísa. Vem, Luísa. Vem, Luísa. É ali, gente. É ali. É agora ou nunca. É ali. Ó, já vi uma caixa ali, gente. Uma caixa aqui do boneco gigante. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha aqui, tem um boneco gigantão, gente. Aqui tem um boneco gigantão. Olha aqui a da Maria Clara. E... Olha aqui, gente. Olha quanto que tá a boneca da Gi aqui, gente. Trollou a gente. A Luísa tá ali. Gente, ali tem uns bonecos. Será que é o boneco novo? Não, gente. Não, gente. Ai, gente. Ai, gente. Eu acho que ainda não chegou aqui. A Nari Rap. E os novos bonecos do Lucas Neto, gente. Olha, gente. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Alguns... Queria que eu mostrasse pra vocês o gato galáctico. Olha só que legal o gato galáctico, gente. Olha que legal o gato galáctico. Então, pessoal, a gente não achamos, né? É. Mas a gente não vai desistir, né? Enquanto a gente não... Achar. Então, se vocês querem que a gente continue, não esquece do like, não é verdade? Então, tchau, tchau.